É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é foto Elas querem o Caio Paz Pela manhã Me embriaguei de macalã Chapado com duas bebê na van Essa gostosa venciada e refoada Se acaba na droga, sua droga preferida Me embriaguei de macalã Chapado com duas bebê na van Essa gostosa venciada e refoada Se acaba na droga, sua droga preferida Bebendo com a Né Atlantez Vem MWX6 Com a gata que mora lá no book que é bairro burguês Luiz Vitor no calçado, mostra que o nego tem muito vestido Ela fala altazinha, mas a língua dela é uma droga e eu tenho esse vício Tudo vai acontecer enquanto a bala vai dissolver Vive no voo com adrenalina, limpa bandido ela tá rimbendo Esse dinheiro eu tô perdendo, tudo pra ver ela me tem Com o tamanho da bunda tremer Essa gata não faz tempo, ela sempre faz acontecer Quando ela bebe com as amigas na olhê Ela tá jogando nos lajes de SP, querendo pegar o vento na minha áudio Tete, sabe que nós e a tropa do faz acontece Na maquininha do baile tô passando card back No estúdio com o cais jogando o tempo inteiro no beat Ficou chocado na jogada, fiz o gol de placar Ninguém não aguenta nada, hoje nos peixes não é nada Caça em festa, noite faça, toda essa grana empilhada A inveja tá assustada, mudamos de vida do nada Queira amanhã, me embriaguei de macalã Chapado com duas bebê na van Essa gostosa, viciada e envoada Se acaba na droga, sua droga preferida é barra Me embriaguei de macalã Chapado com duas bebê na van Essa gostosa, viciada e envoada Chaco na droga, sua droga preferida Nunca vi do nada, hoje eu tenho tudo pra minha coroa Duma condição, fazendo dinheiro com os verdadeiros Num baile de cesta de copo na mão O jogo vira, todo mundo me olha Eu tô no palco, a cena se mola Aquele menino de bike na escola Que cantava um funk e jogava uma bola Eu fiquei milionário no estágio Porsche As interesseiras já parou pra ver Quem é os menino que conta uma nota Final de semana que banca você Grana chama, fama, fama, chama mais mulher Na lama vem quem soma, percebi quem bem me quer Nós nunca tira onda, comédia, volta de ré Nem tenta bater de frente, que eu tô brindadão de fé Grana chama, fama, fama, chama mais mulher Na lama vem quem soma, percebi quem bem me quer Nós nunca tira onda, comédia, volta de ré Nem tenta bater de frente, cai o passo Pela manhã, me embriaguei de macalã Chapado com duas bebê na van Essa gostosa, viciada e reforada Se acaba na troca, sua droga preferida É baba L.S.K.O.K.A.I.U.P.A.S L.S.K.O.K.A.I.U.P.A.S